Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó da série da Terra, dia de falar do cabelo, das madeixas. Olha aqui, da Filó, está comprido, né? Grande. As pessoas falam pra mim, Filó, como que você lava o seu cabelo? Porque é muito comprido. Tem como lavar todo dia? Até tem, mas não é bacana e nem é saudável pro cabelo. Às vezes você não sabe disso. Tem pessoas que falam, ai Filó, eu tenho que lavar meu cabelo todo dia, porque é tão oleoso. Às vezes você procura, você causa essa oleosidade no seu cabelo sem perceber. Eu vou te falar aqui algumas dicas de manter o cabelo sempre limpo e volumoso. Porque às vezes a gente acaba trazendo essa oleosidade e não percebe. Por exemplo, as pessoas que só vivem com o cabelo preso. Aquele cabelo preso, ele não respira. Então o que vai acontecer com a raiz dele? Ele vai ficar mais oleosa. Olha só, eu acabei de lavar o meu cabelo, deixei ele secar naturalmente. Ainda estou até de roupão aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lavar de quanto em quanto tempo? Será que se eu lavar ele amanhã de novo, será que a raiz do couro cabeludo, será que vai respirar? Será que vai secar ou ele vai ficar ainda úmido? Eu acho que fica úmido ainda. Eu acho que no mínimo são 48 horas pra o seu couro cabeludo secar totalmente de uma lavagem, tá? Filó docer, e aí? Aí que eu tenho dicas incríveis aqui pra vocês. Vou falar pra vocês como vocês devem fazer para manter um cabelo lindo, certo? E um cabelo volumoso. Sem aquele cabelo a vaca lambeu. Ai, Filó docer, mas é porreta de boa mesmo essas dicas. Olha só, mas antes deixa um gostei. Sabe se inscreva-se aqui quadradinho. Já clique nele, já se inscreve, já ative o sininho. E compartilhe com familiares e amigos. Por isso que aqui no Coisas de Filó, a gente tem se divertido muito. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Sem vocês, nada disso seria possível. A primeira dica é, lave só de duas a três vezes na semana. Por quê? Porque senão o seu couro cabeludo não seca. Estará sempre úmido. Ai, um couro cabeludo sempre úmido, o que ele causa? Caspa, né? Aquela seborréia, mau cheiro. Fica um cabelo encebado, não tem aquele cabelo de aspecto solto, brilhoso, não. Ele está sempre encebado e a raiz dele nunca seca. Então a dica é pra lavar de duas a três vezes na semana. Filó, só duas vezes eu tenho amigas, sem brincadeira nenhuma, que faz escova no cabelo uma vez por semana e fica a semana inteira com o cabelo, com aquela escova. Não estou brincando, é verdade mesmo. A segunda dica, você lava o seu cabelo com água quente, pelando, aquela que sai fumaça, que os vidros do seu banheiro ficam tudo embaçados, está errado. Cabelo não gosta de água quente assim. Tem que ser de morna pra fria, não é nem morna, 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 não. De morna pra fria, certo? Porque senão fica um cabelo encebado, sem vida. Eles não gostam de água quente. É outra dica bacana. Olha só, se possível, não passe condicionador na raiz. Ou se passar, se você está fazendo uma receita, uma hidratação, uma nutrição, passe. Só que é importantíssimo, quando você for enxaguar, você tirar toda a receita. Enxague na água de morna pra fria e retire todo aquele condicionador, todo aquele creme. Não deixe nenhum resíduo de creme no cabelo. Aí sim o seu cabelo irá ficar condicionado, mas também solto, leve, brilhoso. Não com aquele aspecto ceboso, sabe? Com o resto de creme, que quando você vai passar uma prancha ou um secador, sai aquele fumaceiro. Quando sai aquele fumaceiro, é excesso de creme que está ali no seu cabelo, sabia? Filó, doceira, mas é porreta a dica mesmo. E às vezes a gente nem percebe. É, ai Filó, meu cabelo está ceboso, Filó. Com aquele jeito de emprestado, que parece que faz três semanas que eu não lavo. É por isso, às vezes você lava, não sabe como cuidar do seu cabelo. Lava de forma errada e deixa ele com esse aspecto pesado, né? De cabelo encharcado. Olha só, uma dica também bacana. Aquele finalizador que você passa, o óleo finalizador, você passa aonde? Você passa na raiz? Não pode, amiga. É finalizador do meio pras pontas, certo? Tem gente, por exemplo, eu sou essa pessoa que eu passo só nas pontas. Então não encharca o seu cabelo com óleos finalizadores, produtos finalizadores. Porque não é pra raiz, é do meio para as pontas. É outra dica bem bacana que eu te dou. E aí, Filó, e agora? Então vou ter que lavar só duas, três vezes na semana? Amiga, amigo, a decisão é sua. Quer ter um cabelo encebado? Eu lavo três vezes na semana. Se eu tenho algum evento, assim, que eu quero cachear, né? Quero fazer alguma outra coisa. Aí eu lavo e faço a escova, né? Com cachos, que eu vou fazer algum penteado, alguma coisa. Mas se não, é três vezes na semana, eu consigo manter a saúde do meu cabelo. Ele não cai, gente. Meu cabelo é incrível. Meu cabelo tem uma força. De tanta receita que eu aplico nele, de tanto que eu cuido. Então é importante. A raiz está sempre úmida. O que vai acontecer? Fica podre. E aí causa até a queda capilar, tá? Pense nisso. Pesquise sobre isso e coloque em prática isso. Filó, do céu, eu não esperava esse golpe. Amor, é verdade. Mas às vezes não é maldade sua. A gente acaba fazendo sem perceber. Sabe quem cuida de você? É você mesmo. É isso mesmo. Então depende tudo, 100% de você. Te contei tudo isso? Não deixou? Gostei? Oh my God, tá de sacanagem. Deixa o gostei, se inscreva no canal. Compartilhe com familiares e amigos. Porque olha só, coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. E vocês também mudaram muito a minha vida. Vocês me fazem um bem danado, gostoso demais da conta. Estão me perguntando aí, vim e-mail e direct no Instagram sobre o meu novo canal. Está bombando. Filó, o que você conta lá no seu novo canal? Coisas de filó, família louca. São loucuras saudáveis. As pessoas estão precisando sorrir mais. Lá não tem depressão, não tem bullying, não tem preconceito. A gente aprende brincando de uma forma bem descontraída. Então coloque aí, coisas de filó, família louca. É o novo canal da Filózinha. Promete nesse canal também, viu? Porque a energia está a mil. Fazemos receitas, dividimos, compartilhamos informações com vocês. De uma maneira muito descontraída. Muito gratificante. É muito gostoso de fazer. Esse canal está uma delícia de fazer pra vocês. Deixa o gostei e apresente não só coisas de filó, mas coisas de filó, família louca, pra sua família também. Eu amo vocês e tenho muita gratidão por vocês existirem. Dou glória a Deus pela vida de vocês. Delícias da minha vida. Bye!